Oi pessoal, eu sou o Eugenia Carlos Silva e trago-vos um vídeo que o sistema é Eduque o seu raciocínio. Quantas vezes nos confrontam com um problema, seja ele do dia-a-dia, ou da escola, ou no emprego, e nós não conseguimos solucioná-lo. E depois, quando nos dizem a solução, ou quando ela se torna evidente, geralmente tarde demais, dizemos, mas porquê é que eu não pensei nisso? A questão é que, na grande maioria das vezes, o nosso próprio cérebro cria barreiras que impedem de chegarmos à solução. Muitas vezes, a dificuldade não está em calcular a resposta, mas sim em orientar o pensamento na direção desse cálculo. Neste vídeo, irei colocar-vos alguns problemas e depois darei a solução, e também sugestões que os poderiam ter ajudado a resolver estes e outros problemas futuros. Vamos começar. Problema 1 A figura que está na imagem, o objetivo é dividi-la em 4 partes iguais. Se quiseres, podes pausar agora o vídeo e tanto a resolvê-la. Até já! Então, chegaste à solução? Bem, se dividiste a figura desta forma, que é o que a maior parte das pessoas fazem, está errado. Porque, repara bem, os triângulos vermelhos têm o dobro da área nos verdes, e o objetivo era resolver em 4 partes iguais. Portanto, se quiseres, pausa o vídeo e tenta outra vez. Estás pronto para a solução? Então, a solução é esta. Esta é a forma como dividias a figura original em 4 partes iguais. Repara que as pequenas figuras em que dividimos a figura principal são geometricamente iguais à figura original. Nunca te ocorreu semelhante coisa, pois não? Claro que não! Pensaste em triângulos, pensaste em quadradinhos, pensaste em tudo, menos em usar figuras iguais à original. Ora bem, como poderias ter resolvido isto com muito mais facilidade? O primeiro objetivo é, quando tens um problema grande, tenta subdividi-lo em problemas mais pequenos. E depois, resolve os problemas pequenos. Que, provavelmente, quando conseguires resolver os problemas pequenos, acabarás por obter a solução do problema original. Vamos ver como poderias ter feito isto aqui. Voltando à figura original. Se não consegues dividir a figura em 4, porque não tentá-la dividir em múltiplos de 4? Qual é o primeiro múltiplo de 4 a seguir ao próprio 4? É 8. Será que conseguimos dividir esta figura em 8 partes iguais? Hum, não parece. Acho que o problema é tão difícil, ou mais difícil, do que dividir em 4. Passamos para o próximo múltiplo de 4. Será que conseguimos dividir isto em 12 partes iguais? Bem, 12 partes iguais é muito fácil, porque aquilo que está ali são 3 quadradinhos juntos. Cada quadradinho daqueles divide-se facilmente em 4, o que faz 12. Vamos ver. Como vêem, nem sequer nos demos ao trabalho de desenhar isto com muito rigor. O objetivo não é estar aqui a fazer vídeos perfeitinhos, mas sim qualquer coisa que vocês percebam. Então, viram como é fácil dividir isto em 12 quadrados? Agora, depois de termos esta grelha, só temos é que começar a tentar construir figurinhas de 3. E conseguir fazer com que cabam 4 figurinhas de 3 ali dentro. Vamos por partes. Quando começarmos a tentar construir figurinhas de 3 quadrados, por exemplo, esta. Não dá para fazer. Porquê? Porque já não cabe outra aqui. Certo? Se construirmos uma igual original, mas não estiver orientada corretamente, também já não dá. Porque esta aqui fica isolada e só tem um quadradinho. Mas se a rodarmos, já conseguimos meter outra aqui. E outra ali. E outra ali. E estão a ver, num minuto, vocês resolviam um problema que à partida parecia quase impossível de resolver. Passamos para outro problema. Imagina que és confrontado com o seguinte problema. Estás numa casa e estás isolado numa sala que tem 3 interruptores. E só sabes que cada um desses interruptores acende uma lâmpada distinta noutra sala. O problema é que da sala onde tu estás, ou seja, aquela onde estão os interruptores, não consegues ver a sala onde estão as lâmpadas. Só podes passar uma vez de uma sala para a outra. Ou seja, depois de passares da sala dos interruptores para a sala das lâmpadas, não poderás voltar atrás. E não há truques. Nem com espelhos, nem espreitar por buracos de fechadura, nem ter ninguém do outro lado para telefonar-os ou para... seja como for, informar-te qualquer dado que te permita relacionar os interruptores com as lâmpadas. Estás sozinho e, conforme já expliquei, só podes passar uma vez da sala dos interruptores para a sala das lâmpadas. Como é que tu descobres a que lâmpada corresponde cada um dos interruptores? Tenho aqui uma ilustração que explica mais visualmente o que é que eu estava a querer te dizer. Cada um destes interruptores corresponde a uma lâmpada destas. Não sabes qual e só poderás passar desta divisão para esta divisão uma vez. Se quiseres, pausa agora o vídeo e tenta descobrir. então, chegaste a alguma solução? Provavelmente não. Eu vou explicar-te como é que se resolvia. Primeiro, acendes um dos interruptores. Pode ser este aqui que já está aceso desde o princípio do problema. E deixas o interruptor ficar aceso pelo menos mais um quarto de hora. Seguidamente, apagas este interruptor e acendes um dos outros. Um qualquer. Por exemplo, este. E agora, vais para a sala das lâmpadas. E ficas a saber o seguinte. A lâmpada que estiver acesa corresponde ao último interruptor que tu acendeste. Ou seja, o que deixaste aceso quando saíste da sala. A lâmpada que estiver quente corresponde àquela que tu deixaste ficar acesa a um quarto de hora. E por exclusão de partes, o candeeiro que estiver apagado e frio corresponde ao interruptor onde tu não mexeste. Simples, não é? Porquê é que tu não descobriste a solução? Porque o teu cérebro condicionou-te a procurar uma resposta que apenas se baseasse na luz emitida pela lâmpada. Tu relacionaste lâmpada com luz. Nunca pensaste que a lâmpada também emite calor. Certo? Muitas vezes uma maneira de resolver um problema não é a mais evidente. Não é a primeira com que se nos deparamos por vezes temos que associar ao enigma que estamos a resolver fatores que não são imediatos. Temos que procurar outras manifestações do fenómeno que estamos a estudar por vezes de forma indireta ou quando aquele fenómeno se dá normalmente dá-se outra em simultâneo que nós não costumamos ligar mas que se calhar reparando no segundo fenómeno nós conseguimos identificar o primeiro e a ideia que eu queria transmitir-vos neste problema era essa. Passemos ao terceiro problema. Então vamos a isto. Considera o seguinte problema. Um barco está numa marina e tem uma escada de cordas como está aqui na imagem pendurada para o lado de fora para a água. Cada degrau da escada tem 20 centímetros de altura e a maré está baixa e nesse momento um degrau da escada está submerso apenas um. Entretanto a maré subiu um metro. Quantos degraus da escada foram submersos pela subida da maré? Podes pausar o vídeo para pensar. Cinco degraus não é? O que é que tu fizeste? Converteste um metro em centímetros são 100 centímetros dividiste 100 centímetros pela altura de cada degrau que são 20 centímetros e descobriste que a subida da maré cobriu cinco degraus. Mas a resposta está errada. Na realidade a subida da maré não cobriu degrau nenhum porque os barcos flutuam. Quando a maré subiu a escada subiu também de modo que o degrau que estava submerso continua a ser o mesmo degrau que está submerso. Porquê que querraste na resposta? Porque foste condicionado que precisavas de fazer cálculos para responder. A tua preocupação não foi visualizar a água a subir e o que é que acontecia. A tua preocupação foi saltar imediatamente para o cálculo matemático. Tu partiste do princípio que tinhas que calcular quantos degraus cabiam num metro da altura de água e esqueceste que o barco flutua. O que devias ter feito para não cair neste erro? Devias ter tentado criar uma imagem do que estava a acontecer. Houve um grande físico Feynman que já faleceu que dizia que sempre que lhe estavam a explicar alguma teoria sobre partículas elementares ou alguma coisa ele construía bonequinhos mentais a cores e empeleirando figurinhas umas em cima das outras e quando havia alguma coisa nelas que não encaixava ele dizia para isso não dá certo porque e depois explicava porque é que não dava certo mas para ele chegar à conclusão que não dava certo havia uma componente visual muito grande nem que fosse dentro da cabeça dele. Porquê que eu não desenhei o barco com uma escadinha submersa para dentro da água toda bonitinha? Porque a partir do momento que vocês tivessem a imagem à vossa frente do barco com a escada pendurada vocês iam associar imediatamente que com a subida da maré o barco também subiria. Passemos a outro problema. Vamos considerar agora este problema engraçado. Suponhamos que temos um muro com 5 metros de altura e cá em baixo temos um caracol e esse caracol durante o dia consegue subir 3 metros mas depois à noite ele adormece e cai 2 metros e a pergunta é quantos dias levará o nosso caracol para chegar ao cimo do muro? Estás pronto? Pausa e pensa um pouco. Então os cálculos são fáceis não é? Se ele sobe 3 metros durante o dia e se de noite cai 2 então ele sobe 1 metro por dia como o muro tem 5 metros ele vai demorar 5 dias a escala acima certo? É errado. Vamos explicar-te porquê. Então vejamos no primeiro dia o caracol subiu 3 metros e depois desceu 2 metros como ele estava à cota 0 ou seja ele estava no início do muro ele ficou a 1 metro de altura. no segundo dia ele tornou a subir 3 metros e depois de noite desceu mais 2 metros então ele ficou a 2 metros de altura no terceiro dia ele subiu 3 metros e atingiu o cimo do muro ele não precisou dos 5 dias para chegar ao cimo do muro. Porquê que errasta esta resposta? Pelo mesmo motivo que provavelmente errasta a resposta dos degraus porque tu partiste do princípio que tinhas que fazer cálculos tu não te colocaste no lugar do caracol não tentaste visualizar o que estava a acontecer e por isso simplesmente esqueceste que cada dia que passava o caracol ficava 1 metro mais alto em relação ao chão simplesmente achaste que como ele subia 1 metro por dia e como o muro tinha 5 metros que ele ia demorar 5 dias. Mais uma vez a representação visual do fenómeno do que estás a estudar ou do problema que estás a resolver é muito importante. Passemos ao último problema deste vídeo. Vamos a um problema ligeiramente diferente dos anteriores. Tipo psicotécnico. Considera a seguinte sequência de números inteiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um destes números está a mais nesta sequência. Qual é o número que está a mais? Podes pausar o vídeo. O número que está a mais é o 1 porque é o único cujo nome começa por uma vogal. Todos os outros começam com consoantes excepto o 1 e agora vocês devem estar a chamar-me nomes aí em casa. Vocês dirão mas como é que eu ia descobrir isto? É impossível. Bem, na realidade não é impossível. Este problema foi tirado de uma bateria de testes da Mensa que é uma sociedade americana para pessoas sobredotadas com caís muito elevados e esta pergunta fazia parte de uma bateria de 30 perguntas para as quais salvo erro apenas haviam 30 minutos para responder. Ora, lógico que tem que ser uma pessoa muito inteligente para perceber que o 1 era o número a mais. A questão está como é que se chegava a esta conclusão? Nós vamos explicar. Claro que para responder esta pergunta haveria que ter algum conhecimento de matemática. Para quê? Para concluir rapidamente que não existe nenhum critério matemático para excluir um dos números. Por exemplo, se vocês dissessem eu acho que o 7 está a mais porque é o maior e eu poderia dizer não, então vamos excluir o 1 porque é o mais pequeno ou então sei lá, vamos escolher o 2 porque é o primeiro par e eu dizia não, vamos escolher o 1 porque é o primeiro ímpar e existe sempre várias maneiras de encarar. Então, o critério não pode ser matemático. Se o critério não é matemático o que é que sobra? O que é que nós sabemos mais sobre aqueles números? O nome deles nada mais. Curiosamente este facto é verdadeiro em português, inglês, francês e alemão pelo menos. Existe ainda outro factor que vos pode ajudar a resolver problemas que é procurar indícios não apenas na informação disponível mas também na formação omissa naquela que não vos é dada. E neste caso nós podíamos interrogar-nos porquê que no enunciado a sequência termina no 7 porque não o 8. É simples porque o 8 começa por uma vogal e aí o enunciado já não faria sentido. daí poderíamos concluir que seria esta a linha de raciocínio. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e fique atento porque planeamos fazer um próximo.